Explode PE, tá tipo efeito nuclear Embora, agora, essa situação Diferenciada, ela emocionou no pedal Costura de bandida e não quer relaxar Falou de algo sério, ela quer não É só um peito, ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, que se relaciona e se deu mal É só um peito, ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, 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 ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, que se relaciona e se deu mal Oxe original na base, só parece nem, só parece nem Explode PE, tá tipo efeito nuclear Sem essa de namorar, papo de amor não cola Tá querendo me iludir, tá pensando que me rola Depois que o mundo deu volta, vem chorando e importa Mas se quer ficar comigo, é só um peito e vai embora Vai embora, essa situação Diferenciada, ela emocionou no pedal Costura de bandida e não quer relaxar Falou de algo sério, ela quer não É só um peito, ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, que se relaciona e se deu mal É só um peito, ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, 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 ela não emociona e tu quer falar do normal É só um peito, que se relaciona e se deu mal Oxe original na base, só parece nem É só um peito, 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 é só um peito Obrigado.